E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar como que você pode desativar o status online do Facebook já viu quando você entra online aqui no Facebook, no celular, as pessoas podem te ver online mas você não quer que elas vejam que você está online e o que que você pode fazer? Você pode desativar esse status então a primeira coisa que você precisa fazer é vir do lado direito nessa fotinha sua aqui do celular se seu Facebook está atualizado, está dessa maneira vem aqui nessa fotinha do lado direito, vai aparecer essa tela pra você e você vai descer e procurar a opção de configurações e privacidade assim que você clicar, abrirá algumas opções e basta você clicar em configurações nesse local vai aparecer as opções do seu perfil e basta você clicar em configurações do perfil nessa tela basta você vir em status online aqui, mostrar quando você está online, está ativado e eu quero desativar então eu preciso desmarcar essa opção mas leia antes, veja se é isso que você quer realmente seus amigos e contatos verão quando você estiver online ou esteja recentemente online você aparecerá como online ou recentemente online a menos que desative a configuração em todo lugar em que estiver usando o Messenger ou Facebook você também verá quando seus amigos e contatos estiverem online ou estiverem recentemente online caso você desative, não aparecerá pra ninguém você não vai ver quando alguém esteve online então, ao desativar, aparece a mensagem desativar status online você não poderá ver quando seus amigos e contatos estiverem online ou estiver recentemente online se você tem certeza disso, basta você clicar na opção desativar e pronto, só seguir esse caminho que você vai conseguir fazer isso pelo celular espero ter ajudado vocês valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo até mais!